De José Saramago, jogo do lenço. Trago-lhe o bolso do peito, um lenço de seda fina. Dobrado de certo jeito. Não sei quem tanto lhe ensina, que quanto faz é bem feito. A cena nas despedidas, quando a voz já lá não chega, por distâncias desmedidas. Depois, no bolso aconchega, as saudades permitidas. Também o suor salgado, às vezes enxugou a medo. Que o lenço é mau empregado. E quando me feria um dedo, com ele o trouxe ligado. Nunca mais chegava ao fim, se as de graças todas dissesse, deste meu lenço e de mim. Mas uma coisa acontece, de que não sei porque sim. Quando os meus olhos molhados pedem auxílio ao lenço, São perdidos e escusados. E é bem por isso que penso, Que os meus olhos, se molhados, Só se enxugam no teu lenço. Obrigada. 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 Obrigada.